O que é a velhice? É coisa antiga? É gente que já viveu muito? É gente que sabe viver e ser feliz? A assistente social Dulce Silva, aos 83 anos de idade, fala sobre sua vida e sobre suas concepções em relação à velhice. Dulce Silva, assistente social, psicanalista, pesquisadora da UFP, participa do movimento de mulheres e feminista, desde quando você se descobriu feminista. Inclusive, você se chama Pagu. Fala aí pra gente. Olha, me descobri feminista foi na universidade. Aí eu fui atrás de Simone de Beauvoir. Era um momento que também as mulheres estavam começando, começava-se a questão de via público, a questão da violência contra as mulheres, o assassinato de mulheres. Foi no final da década de 70, 70 pra 80. Punhei essa bandeira do feminismo e entrei nele. E não saímos mais. Não saímos mais. Quer dizer, agora eu tô num outro momento, né? E aí nós vamos falar sobre isso, né? Falar sobre velhice, né? Cada pessoa tem uma concepção de velhice. O Brasil, cada lugar, cada povo, tem também uma concepção e, lógico, um tratamento em relação à velhice. Como é que você vê o Brasil nesse contexto? Como é que o Brasil enxerga as pessoas idosas? Olha, eu acho que predominantemente no Brasil, esse olhar do idoso, da pessoa idosa, do velho, do velho e da velha, das pessoas velhas, é um olhar que não é muito positivo. É aquele olhar de que o velho é improdutivo, é o velho, é sinônimo de adoecimento, de peso, de preocupação. É sempre um a mais, é um elemento a mais. É mais nesse sentido, mais do velho como problema, do que do velho como um tempo, da velhice como um tempo de vida. E como se nunca fossem chegar lá, né? Como se nunca fossem chegar lá. E tem povos que trazem, buscam a sabedoria da pessoa velha, né? Todo conhecimento. E na nossa sociedade tem também o não olhar, que é a indiferença, que é o que mais mata, maltrata. Exato. É o velho como sinônimo de deterioração, que ali já não presta, já não serve para nada. É um inútil. É uma pessoa inútil. E não há essa preocupação, por exemplo, com as suas condições. Escutá-lo e incluir nos seus projetos, na sua vida, como alguém que é capaz também de estar pronto. E outra coisa, e é interessante porque agora, com essa preocupação, como resultado de tudo isso, desse envelhecimento da população, aí tem medidas, por exemplo, com relação à sobrevivência, manutenção. Aí tem as pensões, né? Tem os boas. Aí o velho, quando ele tem uma pensão, a preocupação não é com ele, é quem acusar o status dele para usufruir daquilo que ele recebe. Oi, eu sou Alexandre da Silva, Secretário Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. E é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, que diz respeito às pessoas idosas, o mercado de trabalho, a questão da previdenciária, a aposentadoria, e o quanto isso pode ser também atendido na nossa secretaria. É importante começar esse assunto discutindo da onde vem um pouco essa dificuldade hoje que nós percebemos do mercado de trabalho em absorver, manter e dar mais oportunidades para as pessoas com 60 anos ou mais e, em muitos casos, até para as pessoas de 40 anos ou a partir dos seus 50 anos. Tudo isso passa por uma questão de uma discriminação que ocorre a partir da idade. Independente do tipo de trabalho que a pessoa executa, seja um trabalho mais físico ou mental, as pessoas podem sofrer uma discriminação porque elas estão ficando mais velhas naquele tipo de atividade que executa. Se historicamente a gente for olhar da onde vem essa questão é porque para muitos países, e o Brasil faz parte desses, há um processo capitalista que vai incentivar que as pessoas mais jovens sejam essas que vão produzir e, ao mesmo tempo, também consumir. Quando a gente olha para as pessoas que envelhecem, e principalmente aquelas de 60 anos ou mais, a gente percebe que essa necessidade de consumir, ela diminui e tudo bem, mas o grande problema é que a renda também passa a diminuir. Passa a diminuir porque existe menos oportunidades de trabalho, diminui porque passa também a ter outros gastos, seja com o aumento da família, seja com algum tipo de cuidado de saúde, seja porque as pessoas querem realizar alguns sonhos e o tempo agora está correndo um pouco mais, ou porque realmente há um interesse em investir em outras coisas. Mas entendam que essa questão capitalista, ela reforça a discriminação contra as pessoas que vão envelhecendo e, principalmente, contra as pessoas idosas, que são aquelas que têm 60 anos ou mais. Eu estou falando desse cenário todo porque, vejam, as ações de uma Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa têm que garantir o envelhecimento e as velhices dessas pessoas. Então, entendendo que nós temos, nesse grupo de pessoas que envelhecem, diversos grupos com diversas demandas, seja numa perspectiva de gênero, de raça, do local onde mora, do grupo étnico, demandas específicas para garantir essa possibilidade de aposentar com seus direitos, de continuar trabalhando ou de continuar crescendo em algum tipo de atividade, nós temos que fazer as ações intersetoriais. O que são as ações intersetoriais? Seria a gente pensar em como nós podemos articular com outros ministérios, por exemplo. Então, aqui, nós, dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós dialogamos com o Ministério da Previdência, com o Ministério do Trabalho, Educação, para começar a construir essas possibilidades. Então, no campo da educação, a gente entende que a aprendizagem ao longo da vida, que é um dos pilares do envelhecimento ativo, a gente vai garantir minimamente o aumento do conhecimento daquelas pessoas que são analfabetas, e nós sabemos quais são os trabalhos que são disponíveis para as pessoas que são analfabetas e idosas. Então, quando a gente começa a dar um pouco mais de informação, de escolaridade, a gente pode dar oportunidade para outros tipos de atividades, a gente pensa em informações técnicas, tecnológicas, e quando for da vontade dessas pessoas idosas, que elas também possam acessar o nível superior. Quando a gente olha no Ministério do Trabalho, é importante garantir o trabalho decente. Quando a gente olha para outros ministérios, nós vamos costurando sempre essas possibilidades. Então, de ordem prática, a gente tem ações, um projeto piloto, por exemplo, que vai ser para mostrar para as pessoas idosas como elas podem usar os aplicativos, tanto para ficar mais inseridas, buscar informações, mas também para não cair nos golpes que vão afetar muitas vezes as suas pensões e aposentadorias. Temos também um edital para os povos tradicionais, que envolve mais de 20 grupos, que é para garantir essa possibilidade da economia solidária, ou seja, de fazer algo que vai trazer um rendimento para ela, uma certa rentabilidade para ela, mas que vai voltar também para os seus e para as suas pessoas do grupo do qual elas fazem parte. Nós temos também uma ação no Rio Grande do Norte para poder falar da educação para toda a vida, e isso é algo que nós podemos replicar em muitos estados, espero que vocês tenham esse interesse e venham dialogar conosco também. Nós temos também agora, que vai ser desenhado mais esse ano, uma ação para pensar as empresas. Quais são as empresas que não violam os direitos humanos também podem contribuir nessa maior inserção e redução da discriminação a partir da idade. Então aqui é só uma conversa rápida para mostrar para os senhores e para as senhoras que nós aqui da Secretaria estamos sempre atentos e já fazendo ações nessa área, e para a gente será um prazer cada vez mais poder ouvir vocês e que vocês também tenham algumas soluções para nos dar e que nós possamos também ajudar na resolução dos problemas que afetam vocês.